Deputado pelo PMDB do Mato Grosso do Sul, Carlos Marum era vice-líder do governo na Câmara dos Deputados e vai ocupar a vaga de Antônio Embaçaí. Ele assume a pasta responsável pela articulação política entre o Executivo e o Legislativo, no momento em que o governo trabalha para aprovar a reforma da Previdência. No primeiro discurso como ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Marum disse que vai buscar diariamente a aprovação das reformas necessárias para que o Brasil avance. Não há como negar que já avançamos muito, mas também estou consciente de que muito ainda é necessário avançar. E, nesse sentido, o maior dos desafios é a reforma da Previdência. E eu assumo esta função consciente disso. O presidente Michel Temer participou da cerimônia de posse no Palácio do Planalto. Ele falou sobre a importância de aprovar a reforma da Previdência para manter a confiança no país e garantiu que ela vai ser aprovada pelo Congresso. E eu digo aqui alto e bom som. Nós vamos aprovar a Previdência do Congresso Nacional. Não tenha a menor dúvida disso. Nós temos o apoio do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, temos o apoio do Eunício Oliveira, temos o apoio dos líderes todos, naturalmente os líderes da base do governo, e, naturalmente, eu devo dizer que acho que temos a compreensão, ainda que oculta, dos líderes da oposição. Porque esta não é uma questão de governo, esta é uma questão de Estado. Temer elogiou a atuação de Maru na Câmara dos Deputados e recomendou dedicação total para que a reforma seja aprovada. Eu peço a você, viu, Maru, que na sua atuação na articulação política, dedique-se dia e noite, 18 horas por dia pelo menos, se possível 20, à reforma da Previdência. Você, dedicando-se a isso, você está se dedicando ao governo, mas, especialmente, ao país.